Boas, boas pessoal, André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui em janeiro de 2020, beleza? Só para a gente situar aqui a ideia, tá? Ok, hoje eu vou explicar para vocês e acho que é um vídeo importante para quem está ainda para chegar em Portugal e para quem chegou agora, agora nos últimos meses, começar a refletir, ok? Muito bem, eu fiz um vídeo há dois anos atrás, que até estou vendo aqui no meu computador, já está com 419 mil visualizações, é o meu vídeo mais visto aqui no canal, e o título era Minha Vida em Portugal é Medíocre. Quem já viu esse vídeo, escreve aqui embaixo, por favor. E esse vídeo tem uma história muito engraçada, porque foi o vídeo que alavancou o canal muito rapidamente, acho que foi o título também, e o que eu falei como é óbvio, e é um vídeo que quase todo mundo que faz comigo o tour, eu diria cada 10 pessoas que fazem o tour, casais ou famílias, 7 perguntam, pô André, aquele vídeo lá, qual foi a ideia e tal? Então, vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, e vou explicar qual é a minha realidade hoje em relação ao quando eu cheguei em Portugal, e há dois anos atrás, tá? Então, eu posso afirmar com toda certeza que a minha vida continua medíocre ainda em Portugal. E a ideia aqui do medíocre, é a ideia, porque nós temos uma ideia de que medíocre é uma coisa muito ruim. Quando você for ver o próprio dicionário, o medíocre quer dizer também mediano, quer dizer no meio, né? Então, eu posso afirmar que a minha vida ainda continua mediana, ou seja, de 15 anos para cá, eu não fiquei rico, não fiquei muito mais rico, claro, continuo rico de saúde, rico de família, rico de amigos, mas se você perguntar assim, pô André, em 15 anos você conseguiu construir um patrimônio gigante, você está tranquilo financeiramente, entendeu? Então, porque me faz muito essa pergunta, porque as pessoas relacionam o tempo com o chegar ou alcançar um objetivo a longo prazo. O que eu quero mostrar para vocês, a minha vida de dois anos para cá mudou muito, tá? Quando eu fiz esse vídeo, eu era personal trainer ainda, dava aulas em fitness, continuo indo um pouco dentro da área, continuo com outro canal, mas já não trabalho mais com isso, eu trabalhei 20, no total foram 27 anos, quase 28 anos com a área do fitness, aqui em Portugal foram 14, quase 13, 14 anos na área do fitness, e agora nos últimos dois anos eu dei uma guinada na minha vida geral, e comecei a trabalhar, como você sabe, quem acompanha o canal, quem chegou agora não sabe, talvez eu vou explicar, eu trabalho com o imóvel. O meu trabalho essencial hoje, principal, é compra e venda de imóveis e ajudar as pessoas que querem investir em Portugal, investidores, encontrar o melhor local, a melhor situação para você investir ligado a imóveis, tá? As pessoas confundem, André, você trabalha com bolsa? Não, o meu trabalho é com imóveis e para você, por exemplo, ajudar, você criar um rendimento passivo aqui com aluguel em Portugal, ou você também vira morar em Portugal. Então, veja lá, eu era personal, vivi aqui em Portugal muito bem durante 13 anos, contei já alguns vídeos, nunca ganhei assim extremamente muito dinheiro, mas também nunca me faltou nada, graças a Deus. E essa guinada, ela teve um preço, né? Essa virada teve um preço grande, até de saúde. Eu posso dizer para vocês que em 2019, sinceramente, foi o ano que eu estive mais doente em Portugal. Claro, porque eu era professor, trabalhava o dia todo, tinha um monte de aluno, corria com os alunos, dava as minhas aulas. Então, tinha uma vida física muito ativa e, de repente, passei a ficar mais parado, né? Quando eu fazia os tours, por exemplo, 8 horas dentro do carro, ou então almoçar com os clientes. E agora, esse ano, o final do ano passado, eu comecei a dar uma equilibrada nisso, né? Então, veja bem, quando você fizer essa virada na sua vida, é natural que você vai pagar um preço sobre isso. Aliás, um não, são vários, né? Quando você chegar em Portugal, você vai ganhar coisas, vai perder coisas. Quando você chegar em Portugal, você vai perder o contato um pouco com a sua família, com os amigos do Brasil, mas vai ganhar outros amigos. Por outro lado, ao longo do tempo, você vai ganhar uma maturidade maior, mais confiança como pessoa. Mas quem está à espera de que... Olha, eu vou pegar o exemplo de pessoas que estão aqui há 10 anos, 12, 8, 15 anos. Vamos lá ver se elas ficaram ricas de repente. E depois, há uma ideia que é errada, que eu gosto de deixar bem claro aqui. Dizem muito pela internet que Portugal não é um país para você ficar rico. Para já, o que é rico para você? Não estão falando de milionários, né? Do dono da Tesla, o dono do Facebook? Não, não estão falando disso, né? Então, eu quero quebrar também essa ideia de que Portugal é um país de... Se você quiser ficar rico, rico mesmo, do tipo, acumular os seus milhões aqui, vai depender muito da sua estratégia, do negócio que você vai criar. Claro que não é fácil. Aliás, não é fácil ficar rico em qualquer país do mundo, né? Há países um pouquinho mais fáceis que o outro, mas mesmo assim são países que exigem que você entre com grande capital. Tem aquela ideia aí, é verdadeira. Quem tem dinheiro, se for inteligente, faz mais dinheiro, né? Isso é verdade. Então, Portugal, na minha opinião, não é um país que você vai ficar atolado e não vai conseguir crescer, mudar a sua vida. Você pode vir a fazer isso, mas tem que chegar corretamente, tem que chegar bem e tem que ter ou uma profissão ou um negócio, essencialmente um negócio que o país precise e que as pessoas vão utilizar e você, ao longo do tempo, pode sim criar uma riqueza. Assim, na minha honesta opinião, o que é uma riqueza? O que eu consideraria uma pessoa estável aqui em Portugal hoje? Bom, ela tem o seu imóvel, pagando ou não, mas o ideal seria estar pago já. Ela tem algum dinheiro no banco guardado. Ela tem um trabalho ou um negócio que está indo bem. Não precisa estar ganhando milhões, né? Por mês, você ganhar melhor, é óbvio. Mas a estabilidade, para mim, é isso, entendeu? Então, se você for observar muitas pessoas que estão aqui há muitos anos, você vai ver que a vida delas não mudou muito, tá? Quem conseguiu vingar, vamos dizer assim, tá? A vida delas não mudou muito, elas não ficaram milionárias do dia para a noite, mas elas conseguiram se estabilizar e tem o seu negócio, ou tem a sua casa já pagando ou está paga. E passaram dez anos, ela tem uma vida muito mais estável do que estaria no Brasil. Eu digo hoje, muito honestamente, a minha vida hoje em Portugal é muito mais estável do que quando eu estava no Brasil. Também eu tinha outra maturidade, eram outros tempos. Mas pensando, se eu estivesse no Brasil, naquele registro que eu estava, naquela situação que eu estava, talvez passado 15 anos, eu não estivesse em Portugal tão estabilizado como estou, ok? É óbvio que eu tenho as minhas ambições, como é óbvio, eu não abri o meu negócio no ramo imobiliário para, como diz aqui, trocar seis por meia dúzia. É óbvio que eu tenho uma vontade de crescer, de aumentar patrimônio, de vender mais, de fazer bons negócios, de conhecer boas pessoas, óbvio. Mas eu sei que isso é ao longo do tempo. E se você for reparar, com essa guinada, mais ou menos eu estou voltando do zero, né? Ou seja, não é tão do zero, porque eu já moro aqui, já estou estável aqui, tenho amigos que eu posso recorrer, tem pessoas que já estão sabendo que eu trabalho com isso, tenho vocês, tenho o canal, ou seja, eu construí uma situação para conseguir chegar nesse momento. Mas essa virada teve e ainda vai ter um preço para mim, ok? Isso é natural, isso eu quero que vocês entendam, ok? E é importante, ou seja, há duas ideias erradas, né? De que eu vou chegar e tudo vai dar certo muito rápido, e de que eu vou chegar e não vou conseguir fazer nada, e não vou crescer, não vou progredir, ou até, eventualmente, posso não vir a ficar rico, tá? Nós temos aqui uma série de imigrantes, não só brasileiros, hein? Imigrantes de outros países que estão numa situação financeira muito, muito boa, muito confortável, e são pessoas até com alguma relevância na mídia, então, não é bem assim, tá? Eu acho que cada sonho comporta um tipo de esforço, e cada pessoa tem que trilhar aí o seu percurso para chegar numa, como eu, passado 15 anos, poder dizer que a minha vida, bem ou mal, está relativamente estável, tá bom? Então sim, respondendo a pergunta das pessoas que fazem o tour, se você for fazer um tour comigo, um tour de morador, um passeio turístico, sim, a minha vida continua medíocre aqui em Portugal, tá bom, pessoal? Olha, grande abraço a todos, e nos encontramos aí, com certeza, no próximo vídeo. Eu lancei ontem um vídeo com um imóvel que eu tenho aqui na região S, dá uma chegadinha, vou pôr aqui no final, vai aparecer por aqui, e também no meu Instagram, todo dia eu estou colocando lá fotos de imóveis à venda aqui em Portugal. Se você está interessado, ou você quer investir, tá? Há várias situações muito interessantes para investidores aqui em Portugal, inclusive com o Airbnb também, está aqui embaixo meus contatos, estão todos aqui, é só você entrar em contato, tá bom? Grande abraço, obrigado, bom dia, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!